Galera, nesse momento agora eu estou saindo aqui de canavite de amião, beleza? Daqui para o final eu vou mostrar como é que está o movimento Pois é galera, disse que fiz uma asfaltada aqui até a Lagosaria dos Mariam, olha, vai ficar bom, né? Já começaram já a ajeitar aqui as escadas E aconteceu isso no Jornal da Estação Ouro, e eu estava vendo ali uma placa ali, a Pazá Zebra que é aqui para fazer isso aqui é R$10.200,00 e pouco, quase R$11.200,00 Você é meu engano, é todo meu jardim, eu quero o seu perfume, bem pertinho de mim, me apaixonei por mim Vai passar aqui para a Lagosaria dos Mariam, vai passar aqui para o Quechel, Lagos dos Santos, até chegar na Lagosaria dos Mariam Lá estão dando uma arrumada aqui na estrada, eles vão acampar, né? Eu quero o meu beijo, eu quero o meu amor, me agarra teu beijo, eu quero o meu abraço, eu quero o meu beijo, eu quero o meu beijo, eu quero o meu amor, me agarra teu beijo Rapaz, esperamos que aconteça isso T down Eu tenho convenously que você não tenha uma arrumada, muito Gonnaha, que foi bem tida Só um grande abraço, eu quero o meu beijo, eu quero o meu amor, me agarra teu beijo, eu quero o meu abraço, eu quero o meu beijo Eu quero o teu amor, me agarrar teus dentes Você é meu encanto, é flor do meu jardim Eu quero o seu perfume, bem pertinho de mim Me apaixonei por ti, porque que você não vem Uma noite de amor, nunca fez mal a ninguém Eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo E aí eu quero o teu amor, بينor eu quero te Father Que eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo Eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor, eu quero o teu amor A maca deve ser estourada tudo por aqui, ó E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL